Um morador de Orizânia morreu em um acidente entre dois carros e uma motocicleta na MG265 em Divino. A vítima é Caio Vitor de Abreu. Ele pilotava a moto no momento em que bateu contra um carro perdendo o controle e acabou batendo em outro carro. Os ocupantes dos veículos não sofreram ferimentos.